No final de agosto, começo de setembro próximo, nós teremos mais uma Convenção Secov, uma grande oportunidade de relacionamento, de conviver com pessoas do mercado. E aproveito para convidar vocês para, entre outros painéis, participar do painel do interior. Uma oportunidade em que, de todas as nossas regionais, vai ser possível conhecer como está o mercado em cada uma dessas cidades do interior paulista. As principais cidades vão ter representantes aqui. É uma oportunidade também para conhecer as pessoas e os principais agentes de cada uma das principais cidades do interior de São Paulo. Venham participar da Convenção Secov 2015.